Oi gente, essa é a Anny. E esse é o Rudi. E você está no apartamento 108. E hoje nós viemos fazer um unboxing muito legal. Nossa! Como você já viu aí no título do vídeo, nós vamos fazer um unboxing de uma caixa do Nerd ao Cubo. O que é o Nerd ao Cubo? Você pode entrar no nerdaocubo.com.br e você faz a sua assinatura, faz o seu cadastro e assina. Você vai receber todo mês uma caixa com conteúdo nerd exclusivo e que vem coisas sensacionais. É o nosso primeiro unboxing do Nerd ao Cubo e vamos descobrir o que tem nessa caixa. Vocês vão descobrir junto com a gente. Eu estou muito ansiosa. Nós ficamos muito felizes quando o pessoal do Nerd ao Cubo entrou em contato com a gente. O Diogo, que conversou comigo. Vamos lá. Meu Deus. Acho que o esquema aqui ia rasgar mesmo. Vamos descobrir o endereço do apartamento 108. Caraca! É um projetor! Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a lente do projetor. Ele deu o foco aí, ó. É a lente. É o BlackBand. Tá? Faz esse unboxing, né? É um muito legal. Vamos descobrir o que tem dentro, então. Aos pouquinhos, pra gente não destruir a caixa. Então, essa parte... Meu! Nossa! Essa parte de fora aqui é o que dá o formato aí. Vou preservar. Ó, a caixa. O seu mundo se encaixa no nosso. Inclusive, tem aqui, ó, instruções. Recorte aqui. Olha só. O que que vai virar isso no final? Vai dar alguma coisa isso aqui no final. Vai dar alguma coisa legal. Vai dar alguma coisa muito legal. Cara, que presentaço. Vamos seguir pra ver o que tem dentro. Caraca! Deu, deu, deu. Sério. Sério. Deu até um arrepio aqui. Quando eu vi aqui o Coringa, do Heath Ledger, aqui do ladinho, ó. Deu até um... Então... Vem um livrinho aqui, ó. Cinema Nerd no Oscar. Ai, que massa! Deixa eu ver, deixa eu ver. Você tá mostrando só pra eles. Eu quero ver. Spoiler é o culto, meu Deus. Tá, esse tipo de spoiler, ok. 10 filmes adaptados de livros. 10 filmes adaptados de livros. 10 filmes adaptados de livros. Então... Pegou aí? Pegou. Claramente, o tema desse mês é cinema. Então, agora o projetor se torna muito, muito óbvio. E conveniente, na verdade. Deixa eu, deixa eu ver. Aqui as pessoas que já fizeram o unboxing. Olha, quem sabe um dia aparece a foto do Apartamento 108 num livrinho desse. De repente? De repente? Sério. Ah, não vamos mostrar tudo que... Aqui, ó, esse filme! Esse filme! Agora que nós estamos fazendo esse unboxing depois do Oscar, esse aqui é o ganhador do Oscar, tá? E esse aqui a gente também foi ver e, meu Deus... E esse filme é sensacional. E esse tá estreando logo e também... Esse é o Logan, esse é a Bela Fera e esse é o Moonlight. Aqui, como montar... Nossa! Como montar e usar a caixa projetor da Nerd ao Cubo? Nós vamos mostrar funcionando, com certeza. Caramba! Fiquei uma gotaça agora. A camiseta que já deu pra se ligar. Como o tema é filmes baseados em livros, olha essa camis... Fuckinzeta! A camiseta! Meu Deus! O Senhor dos Anéis! O Senhor dos Anéis! Cara, que sensacional! Então, aqui é uma camiseta temática do Senhor dos Anéis, com um anel aqui em foco... Maravilhosa! Entendeu? Maravilhosa! A cor é maravilhosa! Atrás dela é toda lisa, e na frente tem a estampa, e ela não parece que eu já estou usando, na verdade. Ou seja, você já tem uma zoa, essa é a minha! Próximas coisas! Ah! Aqui tem uma atualização, então na verdade, dando de plano, pedindo por favor que vocês considerem a primeira parte do manual, é esse aqui que tem que seguir pra fazer o projetor. Muito bom! Então, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Aqui... aqui é a lente do projetor, é a lente! Demais! Mais peças do projetor! Mais peças! Mais peças! Aqui, um boto! De ninguém mais e ninguém menos! De ninguém mais e ninguém menos do que Mr. Joker! Why so serious? Uma referência clara aqui ao Batman The Dark Knight, onde aparece o legendário corinho do Heath Ledger! Nossa, o saudoso Heath Ledger! Sensacional! Muito legal! Deixa eu ver aqui! Aqui, um pato de recados! É com ímã? É com ímã! É uma luça magnética! Caramba! Uma claquete! Uma claquete! Uma claquete! Com uma caneta! Muito legal! Muito legal! Pegou aí! Cara, que demais! Que demais! Esse boxing é o melhor da vida! Como é o nome disso aqui? É uma plaqueta de identificação de soldado! Sim! Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês! De quem que é! De quem que nós estamos falando aqui! Até arrepiou também do olhar isso aqui! Deu uma... Uma lágrima rolou agora! Meu Deus! Meu! Na moral! Olha isso! Cara! Olha isso! Cara! Assisti esse filme no cinema! Você sai tocado da sala! Se você não conhece! Se você não conhece! Se você não conhece! Se você não conhece! Com a história do Wolverine! Com o universo! Não sei o que nem! Aí você sai acabado! Sabe! Do cinema! Foi o que aconteceu com a gente! Você sai acabado! Não vamos dar spoiler pra ninguém! Você não viu ainda! Vá ver! O Wolverine é um dos melhores filmes! Eu acho que... Ever! Pra mim! Na moral! Não é o melhor filme de super herói! Pra mim! É um dos melhores filmes! Desde sempre! Muito bom! Bom demais! Aqui! Olha! Eu não tive nem chance! Não! Desculpa aí! Desculpa aí! Caraca! A gente ganhou! O livro! De volta pro futuro! O livro! Do de volta pro futuro! Será que a gente gosta? 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 De volta pro futuro! Cara! Isso aqui é o livro! De volta pro futuro! Com o prefácio Jovem Nerd! Sensacional! Deixa eu só mostrar! Uma coisa! Segurei! Segurei que eu já volto! A gente tem um pequeno rato! Esse a gente já tinha! Esse! Agora temos dois! Porque nunca é demais! Porque nunca é demais! E a gente tem um delorinho pra... Um delorinho! Fechando com chave de ouro! Aqui! O livro! Do de volta pro futuro! Que... Me deixa mais uma vez emocionado! Nossa! Galera! Esse foi um dos livros mais satisfatórios de fazer! Sim! Uma delícia! Só coisa que a gente adora! Entra lá no nediocul.com.br! Nós não estamos ganhando nada pra fazer esse vídeo! A não ser todos esses produtos! Estamos falando bem! Porque realmente é de qualidade! Entra nos outros vídeos das pessoas que já fizeram unboxing! Pra ver as outras caixas temáticas! E... Cara! Curte aqui embaixo! Curte muito! Porque esse vídeo foi muito bom de fazer! A gente tava super ansioso! Como a gente já falou! E a gente tá super contente com todos esses presentes! É... Meu Deus! Sim! Obrigado Diogo! Mais uma vez! Vai lá conhecer Nerd ao Cubo! Você que gosta do universo nerd! É impossível não gostar! Se você gosta de cinema! Se você gosta de quadrinhos! Se você gosta de animações! Desenho! no mangá! Então vai lá se inscreve! E acima você vai receber uma caixa dessa todo mês! Por um valor... Justo! Muito justo! Beleza? Galera! Vamos mostrar agora como ficou o projetor! Dá uma olhada! Beijo! Se você curtiu esse vídeo! Clica muito no joinha! Que ajuda a gente! Se não é seito no canal! Se inscreve! Tchau! Tchau! Até a próxima!